Nascido em 7 de janeiro de 1975 em Braganei, no Paraná, o padre Reginei Modolo, conhecido carinhosamente pelos amigos e familiares como o padre Zico, é o mais novo bispo auxiliar de Curitiba. A sua trajetória eclesial começou em 1989, quando o ingressou no seminário e só nos anos 2000 que exerceu a função de aconato e os primeiros anos como padre. Sacerdote há 22 anos, padre Zico atua como pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida na Arquidiocese de Cascavel, no oeste do Paraná. A cidade de Cascavel é uma cidade que eu criei uma identidade, tenho um grande amor a toda a cidade e região e ali tive a graça de, durante 22 anos, exercer o meu ministério como padre. Após ser anunciado como bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, o Monsenhor Reginei José Modolo veio visitar e conhecer a estrutura da Associação Evangelizar é Preciso, recebido pelo padre Reginaldo Manzotti e pelo diretor da TV Evangelizar, José de Melo. Já combinamos então a transmissão de ordenação dele em Cascavel, dia 6 e dia 26 já a posse aqui em Curitiba. Sobre a nomeação, padre Zico contou que ficou surpreso e demorou alguns dias para dar o seu sim e a programação para a ordenação episcopal já está marcada. Entendi que poderia e deveria responder sim e confesso que vivi em Cascavel, vivemos a igreja de Cascavel, esse período de vacância na ausência com a morte de Dom Mauro, depois também um momento de sofrimento com a chegada e a convalescência, a doença de Dom Adelar e pude perceber o quanto um bispo é uma benção e como fui chamado a também ser um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. O padre Reginaldo Manzotti deixou a disposição do novo bispo, a Associação Evangelizar é Preciso e concretizou a parceria da Arquidiocese de Curitiba com a obra. Eu vejo que a TV Evangelizar, a obra Evangelizar é uma grande bênção de Deus, Deus inspirou o padre Reginaldo e toda a equipe quando começou esse projeto e continua inspirando. E é claro, na medida que me for possível e que também eu puder contribuir e participar da TV Evangelizar, Evangelizar é Preciso.